Quando diz que fala, fala com eles? Falo com eles muito. Sobre o quê? Sobre muita coisa. Sobre o seu dia-a-dia? Sobre o meu dia-a-dia. Ainda ontem estive lá no quarto e disse a Fábio, a gente temos que conversar, quando eu for ter contigo, a gente temos umas contas, a gente temos isto, temos aquilo. E parece que... Não tem os quartos? O da Carla já não está tanto, mas tem muita coisa ainda. O do Fábio está como um museu, tem lá tudo. Desde o relógio ao sapato, tudo. E sente-se bem a olhar para as coisas do Fábio? E a mexer, a dar miminhos. Como se ele estivesse no seu colo? Como se ele estivesse no meu colo. Todos os dias vou por uma vela, acendo uma velinha. Todos os dias vou ao cemitério, por água nas rosas, porque tenho lá rosinhas. Todos os dias vou por água nas rosas. E chego lá e falo com eles, mas sempre com aquela sensação que eles não estão ali. Eles estão aí. E estão. Sempre, sempre. E aqui? E há tantos amigos que falam da Carla, e há tantos amigos que falam do Fábio. Tantos. O Fábio, se eu trouxesse aqui os amigos todos deles, não tinha estúdio que os recebesse. E se conforta? Muito. Meu filho deixou-me amigos por todo o sítio. Mesmo aqui em Lisboa, eu não tinha, e nem tenho noção, pelo que me dizem... São os amigos da música também, não é? Da música e da faculdade. E da faculdade. Ele, em oito meses, trabalhou no hospital, deixou toda a gente a chorar. Fizeram-lhe uma missa no hospital, que o padre disse que disse, eu não conhecia o Fábio, mas o Fábio deve ter sido uma pessoa fora de sério, que eu aqui vejo em oito meses. Não foi uma coisa que se cessa, olha, esteve aqui tantos anos. O Fábio pronto passa, acho que em qualquer cantinho de Lisboa que se fale do Fábio, há de haver uma pessoa que eu conheço. O Ben conheceu o Fábio, a jornalista que falou comigo, que saiu na revista, conheceu o Fábio, viajou com o Fábio quando foram aos incêndios, a Oliveira do Hospital, ela disse, eu fui com o Fábio, acho que em cada cantinho há uma pessoa que conheceu o Fábio. Há pouco dizia-me, quando fala com o Fábio, é capaz de dizer um dia, eu vou ter contigo. Se acredita, portanto, acredita, que há de haver alguma coisa. Acredito. Revoltou-se com Deus? Ou entendeu Deus? Não entendi. E não posso dizer que não estou zangada com Deus. Peço perdão se faço pecado, por quê? Mas acho que já me tinha roubado um, podia me ter deixado outro. Ou então... Eu consigo entender porquê que isso aconteceu. Ou então ainda digo de outra maneira. Sim. Se Ele criou os meus filhos antes de mim, tinha-me levado a mim antes de receber a notícia. Tenho um... acho que há algo superior a nós. Tenho fé que não tenho poder sobre os meus filhos, mas que eles tenham sobre mim. Agora dizer que não estou zangada com Deus, eu peço desculpa, peço perdão se faço pecado, mas estou, porque Ele roubou-me tudo o que eu tinha de bom na minha vida. E o Fábio também tinha muita... acreditava muito em Deus o Fábio. A Carla também? A Carla também, mas o Fábio mais. Acho que o Fábio até quando fazia a Via Sacra, o Fábio fazia sempre de Jesus. O Padre chegou a chorar da representação do Fábio que o Fábio representava na realidade. Era como se fosse mesmo verdade.